Fala galera do canal Adelaide Brasil, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo, né? E hoje eu quero fazer um vídeo importante, interessante também E que eu quero pedir a atenção de todos vocês, todos, todos os fãs da banda, tudo Pra esse vídeo E assim, se você puder se desligar agora de tudo que você tá fazendo aí e tal Faz isso, beleza? Se você puder, né? Pra prestar bastante atenção nesse vídeo Porque assim, é um vídeo interessante que eu quero, assim Sabe, o próprio título já diz, né? Mas assim, eu quero contar uma história Primeiramente, né? Uma história que mexeu comigo esses dias atrás De uma mãe que perdeu seu filho Uma história que aconteceu aqui no Brasil Um fato real que aconteceu no Brasil Essa mãe perdeu o filho, foi assassinado O filho dela foi assassinado por nada E aí essa mãe fez o seguinte Ela visitou o assassino Foi visitar o assassino na prisão direto Pagou um advogado Pagou um advogado E quando ele saiu Essa mãe adotou A pessoa que matou o seu filho E ela falou Agora você vai ser meu filho E... A pessoa que tirou a vida do filho dela Falou Eu agora vou te dar toda a alegria Que eu te tirei de você Essa mãe deu uma segunda chance Para esse homem Para essa pessoa que tirou a vida do filho dela Nós Eu falo em geral Porque eu não posso falar Ah, os fãs Boa parte Não está dando uma segunda chance para o time Não está A maioria olha para o passado Mas fala que já perdoou Mas olha para o passado Essa mãe Ela viu o passado Mas ela perdoou Mas o mais importante para ela É que ela tinha perdoado E tinha esquecido o passado E foi lá E falou Agora você vai ser meu filho E aí ele Ele também viu que tinha errado Mas falou Não, agora eu vou te dar toda a alegria Que eu te tirei Ah, Gabriel, onde você quer chegar? Por que você está falando isso? Porque eu estou vendo que Não só os fãs aqui do Brasil Mas acho que de todo mundo Não está dando essa segunda chance para o time O time é uma pessoa que está precisando de apoio Dos fãs O time é uma pessoa que está precisando De perdão De nós fãs Entendeu? Eu queria estar usando aqui Um exemplo aqui Mas eu não sei se a pessoa vai gostar Mas tudo bem Ontem me disseram que Eu tenho passado muito pano nele e tal Aí a pessoa foi e falou Se fosse alguém de sua família Eu contei dois casos para ela Que aconteceu na família Que foi o assassinato do meu tio Que eu perdoei a assassina E o assassinato do meu primo Que eu perdoei o cara que matou ele Entendeu? Mas mesmo assim Se fosse uma situação assim Eu também perdoaria Ah Gabriel é fácil Falar não Eu perdoaria No velório ali do meu primo Eu não tive raiva Eu perdoei mesmo assim A gente sabe Boa parte dos fãs A gente sabe Que a Mega A esposa do Tim Ela é cristã E nós E assim Eu também sou Mas eu não quero aqui Entrar muito em detalhe E assim Eu quero assim Estar deixando um respeito Em geral Para muitos inscritos Do meu canal Porque tem inscritos assim Que tem sua religião e tal Alguns não acreditam também Mas assim Eu quero estar Só falando aqui A gente sabe Nós que somos cristãos A gente sabe Que Jesus nos ensinou A perdoar Independente da situação Não Ele nos ensina A perdoar Eu quero falar Uma coisa aqui Que talvez Vai mexer um pouco Vai doer um pouco A Mega Ela podia Muito bem Ter feito O que essa mãe fez Podia ter ido Lá na prisão Paga um advogado E quando o Tim saísse Ela podia ter dado Uma segunda chance Para ele Falar assim Olha Você agora Tem a chance De ser um bom marido Você agora Tem a chance De ser um bom pai Para os nossos filhos Você agora Tem a chance De ser um bom homem Ela podia ter feito isso Podia Mas a gente A gente vê ainda Que ela guarda mágoa Eu não quero aqui Julgar ela Mas a gente vê Que guarda Mas eu não sei Se ela perdoou ou não Eu não sei ainda Se ela perdoou Mas eu acho Que já perdoou A gente sabe Que o Tim pediu perdão Fez uma declaração enorme Pediu perdão Mas a gente sabe Que foi difícil Assim Para ele Eu quando soube Do caso Eu fiquei assim Triste 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 mesmo Mas eu falei Eu vou ficar Do lado desse cara Vou ficar Do lado dele Independente da situação Vou ficar Eu até falei Para essa pessoa Ontem Como eu disse Eu havia dito Para essa pessoa Se eu estivesse Morando nos Estados Unidos Eu lógico Que iria visitar O Tim na prisão Eu visitaria Tanto ele Na prisão Do miliciário Como No presídio Mas onde eu quero Mas muita gente Vai me perguntar Onde você quer chegar Gabriel Agora Eu quero que você Nós Como fã Dê uma segunda chance Para ele Perdoe a ele Esqueça o que passou Esqueça Entendeu Esqueça O que passou Dê uma segunda chance Para ele Ele merece Entende Ele merece É uma pessoa Que merece Um perdão Nós Somos seres humanos Nós erramos Cometemos erros Então assim Merecemos ser perdoados Merecemos uma segunda chance Eu venho fazendo Eu venho pedindo Segunda chance Pedindo para perdoar o Tim Desde o começo do canal Vocês podem ver Alguns vídeos aí Vocês vão ver Entendeu Aí muita gente vai perguntar Ah não Você é muito fanático Não sei o que Não Isso que eu venho pedindo É coisa de coração Mesmo Amor de fã Entendeu Muita gente vai achar Que eu sou fanático Mas ainda não É amor de fã mesmo Eu venho pedindo isso Desde o começo do canal Desde o começo Aí que eu venho pedindo Eu venho ouvindo Muita crítica e tal Mas Eu não venho ligando não Entendeu E Assim Sabe O que me chamou Atenção mesmo Foi Depois de eu ter ouvido Essa história Eu falei Ah vou fazer um vídeo Sobre e tal E quem me acompanha Quem me segue bastante Tanto aqui no canal Como também Nas redes sociais Sabe que Eu tenho Assim um projeto De ser um representante De aqui no Brasil Da banda Trazer notícia Informação E tal Mas não tem gente Falando Já é Com esse canal Não Eu preciso de aprovação E tal Não é assim fácil Entendeu Eu estou correndo atrás De tudo isso Estou indo atrás Entendeu Depender de mim Eu darei o meu melhor Falei Eu te lembro Eu te lembro Sorrir sempre Se depender de mim Não só eu Meus amigos Que estão sempre comigo Porque assim Caso acontecer O que eu sei que vai acontecer Eu vou chamar a gente Para trabalhar comigo Que são Alguns fãs Que eu tenho contato Sabe Inclusive no final desse vídeo Quero mandar um salve Para eles Que são pessoas Bem queridas Que eu gosto muito E se depender de mim Eu Nossa Eu Vou dar uma alegria enorme Para ele Para o time Entende Porque ele merece Ele merece muito Ele merece bastante Entendeu Sabe por que eu estou fazendo Essas pausas Nos vídeos Para vocês refletirem Um pouco também Entende Para vocês refletirem Mais e mais Por que a gente vem julgando Por que a gente vem Sabe Criticando e tal Nós não somos Ninguém para julgar Primeiramente Eu assim Não julguei Só fiquei triste Eu conheço fã mesmo Que ficou triste Eu para ser sincero Fiquei muito triste E até chorei Chorei E assim Eu criei esse canal Aqui Falei Ah Vou ficar do lado do cara Vou ficar mais perto Acabei criando O canal E Falei Agora vamos trabalhar Para Todos seguir firme E forte Daria o meu melhor possível Depender de mim Depender de mim A banda vai crescer Esse canal vai crescer A banda vai ser Mundialmente Assim Conhecida e famosa Depender de mim O Tim Ele merece Ele é uma pessoa incrível Uma pessoa muito incrível Mesmo Pelo pouco que eu já vi Assim dele Mas ele é uma pessoa Muito incrível Entende? Uma pessoa incrível mesmo Maravilhosa Uma pessoa gente boa Pelo que eu já ouvi Dos fãs Alguns fãs Já teve no show Deles aqui no Brasil Já ouvi Já ouvi isso O cara O Tim é muito gente boa Ele fala Ele é atencioso Para ouvir os fãs Né É uma pessoa Muito legal mesmo Eu teria um prazer Uma honra De conhecer esse homem Tim Lembres Teria uma honra mesmo Já venho planejando Uma ida nos Estados Unidos Para quem sabe Um dia Eu fazer uma entrevista Com ele Já penso em trazer Ele aqui para o Brasil Para quem sabe Ele futuramente contar Um testemunho dele Né O que ele passou Entende? Eu penso em fazer isso Galera Eu penso Para ajudar ele Entendeu? Para ajudar Para ele ver que tem Alguém do lado dele Para ele ver que tem Fãs Né Fãs aqui do Brasil Do lado dele Entende? É uma pessoa assim Incrível mesmo De verdade Uma pessoa muito incrível Que assim Na página do Instagram Ele curtiu Algumas postagens Minhas lá Sério Ele curtiu mesmo Acho que foi duas Outras É isso Teve umas duas Que eu marquei Ele e ele curtiu Teve comentários Assim da página Mesmo Que eu comentei Na foto A dele lá Ele curtiu também Mas assim Não respondeu ainda não Mas curtiu só Né Mas se responder Aí Eu dou um surto Aqui Né Galera Né Mas é uma pessoa Assim que Eu teria uma honra Te conhecer E falar Cara Você É uma pessoa Incrível Você merece Você merece Tudo de bom Nessa vida É uma pessoa Que eu teria O prazer De dar um abraço Um aperto de mão E falar Você É uma pessoa Incrível mesmo Você merece Tudo de bom Nessa vida Deus Jesus Está te honrando É uma pessoa Assim que Sabe Né Galera Era pra me falar Muita coisa Hoje Mas assim Acabei Até esquecendo Mas esse vídeo Que eu fiz Como se diz Sem roteiro Sem nada Acabei fazendo Aleatoriamente Né Peguei a câmera Falei Quer saber Eu vou fazer Esse vídeo Então bora lá E tal Quero pedir uma coisa A todos vocês Todos vocês agora Vocês façam o seguinte Compartilhe este vídeo Compartilhe nas redes sociais No Instagram Tanto faz Compartilhe Beleza E Você que não é inscrito No canal Já se inscreve no canal Beleza Já vai se inscrevendo aí Mas eu quero pedir A todos vocês mesmo Agora Compartilhe Beleza Compartilhe esse vídeo Vai divulgando Pode divulgar Eu divulgo Pra todo mundo Pode divulgar Até pros gringos Se quiser Beleza Mas divulga Compartilhe mesmo Beleza Se depender de mim Eu vou dar alegria Só vou dar alegria Curtinho Curtinho lembra Só vou dar alegria Mesmo E espero que ele veja Esse vídeo Eu espero que esse vídeo Chegue até você Eu espero que esse vídeo Chegue até você Faça com que esse vídeo Chegue até ele Faça com que Esse vídeo Atinga um número Maior de visualizações E assim ele veja E se emocione Não é? Eu não estou assim Pedindo Ah Tal né Sabe como é que é Galera Você sabe como é Mas sabe com que Esse vídeo Chegue até ele Muita gente Ainda assim Questiona um pouco Se eu estou sendo Pago pra isso Pra dizer essas coisas Não Eu falo isso De coração Tudo isso que eu falo Aqui é de coração Entende? Eu não sou pago Pra dizer isso Eu falo de coração Beleza? E assim É esse que é o vídeo De hoje Eu vou estar deixando Esse vídeo pra vocês Hoje Beleza? Então faça o que eu pedi Compartilha Deixa o like E você que não é inscrito No canal Já se inscreve Beleza galera? E é isso Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Meu próprio prêmio Tchau Tchau Tchau